Ui, cuidado pra não passar no... Quem é isso? Cuidado comigo aqui, moço. Moço não, tá? Bafo. Bafo? Oi. E aí, cotonete? Porra essa, cara. Sai fora, cotonete. Eu fui preso a 500 serviços nessa merda. 500 serviços? Que que tu fez? Roubei uma VTR. Tu tá bandido assim, é? Sim, 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 sim. Eu sou a mais criminosa. E eu vou dar fuga agora de novo. Vai dar tudo errado de novo. Por quê? Como é que eu tô dando fuga? Ô, Tiffany. Se liga, eu vou sair agora. Você quer que te ajuda? Dá pra tentar te resgatar, mano. Eu pego uma chave lá e pego um carro. Eu tenho chave. Eu peguei chave agora. Dá pra chamar a rapaziada aí que é boa. Irmão, tu vai sair. Tu fica 5 minutos com a tornozeira pitando aí, tá ligado? Então, da última vez me pegaram nesses 5 minutos. Eu tava lá no mato, cotonete. Eu fui nadando e me acharam. Não é mesmo? Putz, então. Sim, sim. Meu Deus. Eu vou vencer pra tu aí. Eu vou sair daqui. Te vejo a boa pra tu. Você vai ver ou você fica comigo escutou? Tá. Então tu faz. Tu sai primeiro e tu vê. Vai todo mundo. Chama todo mundo. Sai primeiro e tu vê. Eixo, qual é o seu número, Tiffany? O meu número? É. 115 880. Eixo, quando eu sair daqui... Eu vou lá em casa, vou pegar um carro bom pra você. E a gente dá fuga junto. Você entra no pedaço e a gente dá fuga. Por favor, Babi. Meu Deus. Aí. Quem é aqui? É Cacau. Meu Deus, tá feio. A Lejanda deu tudo. Meu Deus. O que você tá fazendo aqui, tia? Eu roubei uma VTR. Eu tô presa desde... Sei lá, desde umas 6 horas da tarde. Eu tomei 500 e eu falei, eu vou ficar esperando 500. Pedi ajuda, tentei dar fuga. Deu tudo errado a primeira. Eu tenho uma chaca aqui. Eu tenho uma chaca aqui. Eu tenho, eu peguei também a gorinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aí, vem cá. Vem seguindo a gente aqui. Boa sorte, tive alguma coisa. Mandar uma side beijinha. Fechou, fechou. Ai, meu Deus. É agora. Eu já tô juntando todas facção pra... Ela vai fugir sim Quem confia em Cintão? Agora eu tô com meus amigos Nossa, mas você andado aqui devagar Realmente, deixa eu andar mais devagar Meu cacau Mas pra onde eles estão indo, gente? Não entendi Que que é isso, gente? Espera, gente, aqui Que eu tenho um alicate Daí eu vou cortar aqui Você já tem chave, né? Eu já tenho, eu tenho a chave Aí eu vou te passar a coca e limbo Aí você fica esperando aqui A gente vai ficar com o carro lá fora te esperando Aí você vai lá na frente Aí eu vou chegar aqui, eu vou falar Sai, aí você vai lá na frente, sai Sabe outro lugar que também dá pra passar? Lá na frente Não sei se vocês sabem Dá, dá Sim, sim, mas você vai sair lá A gente vai esperar aqui Porque eu já vou te passar a coca e limbo Porque você tem que correr Mas você sabe que quando eu dou a fuga Eu tipo, eu vou pra um lugar aleatório, né? Sim, sim, por isso que eu vou te dar com a coca e limbo Aí você já fica meio que esperta Sim, tá Eu já vou ficar com o carro aqui, sabe? Eu vou ficar com o carro aqui Eu vou ficar buzinando E você fica correndo Tá, fechou Tá, qualquer coisa Espera a gente aqui Fechou Qualquer coisa a gente combina uma rádio aí quando você sair, sim Fechou? Tá, fechou, fechou A gente já vai sair já já Tá, beleza Meu Deus Vambora, amor Meu Deus Ai Ai Tá chegando, gente É agora É agora Esse plano vai dar certo Porque eu tô com os brothers Ah, não Terremoto 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 Em dois minutos É abuso de bug ou é inteligência? Chate Eu posso usar disso ao meu favor ou não? Eu Eu posso usar Cacau, terremoto Cacau Ela é errada, mulher É abuso de bug? Mulher, mulher Mulher, eu queria saber também Ai, eu vou Eu vou Se for abuso de bug que abre o ticket Só vai, então Vamos, vamos Eu vou, eu vou É abuso de bug? É inteligência Será que eu já fujo? Será que já deu quanto tempo? Deu quanto tempo? Deu quanto É inteligência, gente É inteligência Oxe, vai ter um terremoto na cidade Eu não vou aproveitar o terremoto Pra dar fuga Pera, conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não, gente É inteligência Foi um terremoto Não é bug É um terremoto Foi o Felipe Menno Foi tudo que eu pedi Será que eu já vou? Já deu tempo? Chate Vai, calma Quanto Meu Deus Ai Não Eu cliquei Eu tinha clicado Não Não Tchau, tchau.